Olá pessoal, eu sou William Costa Rodrigues, coordenador geral do Projeto Entomologista do Brasil e editor-chefe da revista Entomobrasilis. Nós estamos começando uma série de vídeos que objetiva reativar o canal no YouTube do nosso projeto Entomologista do Brasil. E com isso nós damos uma nova cara, uma nova estrutura para o projeto, uma vez que nós tínhamos apenas objetivado no início da construção do canal, trabalhar só com vídeos de insetos. Então nós começamos essa nova série de vídeos trazendo assuntos relacionados à entomologia e nós vamos hoje começar falando sobre o que é o projeto Entomologista do Brasil, como surgiu e também sobre falar sobre a Entomobrasilis. Bom, tudo começou lá em 1999, quando eu estava fazendo meu mestrado na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro e surgiu a necessidade de buscar informações sobre pesquisadores que trabalhavam com identificação de parasitoides. Na época eu trabalhava com alerodídeos e citros. Então surgiram uma série de parasitoides e a gente precisava fazer a identificação. Com isso a gente teve a necessidade de buscar no livro quem é quem na entomologia, só que ficava muito difícil fazer essa busca tendo em vista que teria que folhear uma folha a folha para que a gente pudesse encontrar. Então surgiu a ideia de estar escaneando esse livro, fazendo o reconhecimento através do OCR e fazendo busca no olho. A partir daí surgiu a ideia do projeto. Por que não digitalizar esse projeto, transformar esse livro num site? Na época eu havia buscado apoio da sociedade, que era responsável pela edição do livro. Se não, me falha a memória, era responsável pela edição do livro. Tentei em contato com os autores e não obtive êxito. Então lançou-se aí na época um projeto, baseado nessas informações, um projeto que era cadastrar os endomologistas. Iniciou com um software, software livre, uma base de dados e culminou no desenvolvimento de um site em que o software foi descontinuado. E a partir daí nós começamos a trabalhar somente com a base de dados. Cadastro na base de dados, pesquisa, busca das informações, tudo dentro de uma área restrita. E como é até hoje. Então, esse projeto foi ao ar em 2002. Precisamente no dia 18 de maio de 2002. Era um site estático, sem muito dinamismo, até porque existiam as dificuldades financeiras. E com isso nós temos o pontapé inicial ao que é o projeto hoje em tomologistas do Brasil. E havendo aí uma evolução ao longo desses 16 anos do projeto, em que hoje nós trabalhamos com a tecnologia bem mais avançada, nós trabalhamos com a base de dados mais sólida, com o sistema de criptografia dos dados bem mais robusto, para que a gente possa garantir que as informações dos nossos membros do projeto estejam seguras. Óbvio que nada é a prova de vazamento, mas a gente está sempre revisando, a gente está sempre tomando os devidos cuidados para evitar que essas informações possam ser vazadas. A partir dessa, toda essa evolução, todo esse processo, nós começamos a pensar na possibilidade de publicar. Inicialmente tinha o InfoInsetos, que era um projeto piloto do que hoje é a Entomobrasilis. E esse informativo, ele nada mais trazia do que informações e assuntos e reportagens já publicados sobre entomologia. A partir daí, foi se evoluindo, conversando, eu conversando com alguns pesquisadores, havia uma lacuna, em 2006, 2007, de uma revista eletrônica. Demorava-se muito para se publicar. Bom, então juntou-se cerca de 20 pesquisadores, eu, liderando esse grupo, mas pesquisadores da Fiocruz, pesquisadores da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, apoio de outras universidades, Universidade Federal do Paraná, Universidade Federal, aliás, da Embrapa, a gente teve Universidade de Brasília, dentre outras universidades que eu já não me recordo. E nós começamos a... Não que eu esqueci dessas pessoas, essas pessoas são sempre bem lembradas. E começamos a tatear e conversar sobre a necessidade de se criar uma revista 100% eletrônica. Era o objetivo da criação, era a revista eletrônica, para que a gente pudesse publicar de forma mais rápida possível. E aí começa o primeiro desafio. Como a gente ia publicar se não tinha uma plataforma desenvolvida para a publicação eletrônica? Seria tudo manual? Tudo estaria novamente passando pelo problema e pela dificuldade de se dar agilidade ao processo de tramitação, avaliação, editoração e publicação desses trabalhos. Então, nós começamos a buscar dentro das plataformas já existentes e encontramos o OJS, que já estava estabelecido, já estava na sua versão 2, e começamos a trabalhar e estudar essa plataforma. O primeiro volume foi ao ar, em 2018, com alguns poucos artigos, mas artigos muito bem-vindos, inclusive artigos convidados. E desde então, o Entomobrasilis não parou de crescer. Em 2008, 2009, fizemos um curso fomentado pelo IBICT, aqui no Rio de Janeiro, no estado do Rio de Janeiro, na cidade do Rio de Janeiro, em que foi de grande valia para que a gente pudesse aprimorar o uso desse sistema que a gente considera um dos sistemas mais estáveis e fantásticos para publicação eletrônica. Fizemos palestras na Fiocruz, falando sobre o Entomobrasilis, fizemos apresentação no Congresso de Entomologia de Uberlândia, distribuímos material para divulgação da Entomobrasilis. E hoje, em 2018, nós fazemos dois anos da publicação do primeiro número da Entomobrasilis. Ela foi fundada em 2007, mas em 2018 nós estamos no 11º volume, mas o que equivale a 10 anos de fundação. Nós hoje publicamos 45 artigos por ano. São três publicações e esses números são publicados em abril, em agosto e em dezembro. Então, nós estamos muito felizes com essa procura que existe dos pesquisadores, não só pesquisadores brasileiros, mas pesquisadores da América Latina, que vêm buscando publicar artigos dentro da Entomobrasilis. Demos alguns saltos ao longo do caminho, principalmente com a atribuição do DOI, uma aquisição feita a partir do processo de cobrança, entre aspas, da publicação. Na verdade, essa cobrança visa tão e somente a cobertura, cobrir os custos da revista. Atribuição do DOI, a partir daí, passamos a fazer as atribuições do DOI através da Associação Brasileira de Editores Científicos, ao qual nós somos associados. Temos aí a possibilidade também do uso do cross-check para verificação de plágio, que é uma evolução fantástica. E, falando em plágio, nós hoje utilizamos três ferramentas. No cross-check, utilizamos o Plágios, o software Plágios, é um software pago, e o CopSpider. Com isso, nós temos a preocupação de minimizar as possibilidades de plágio, ou auto-plágio, ou cópias indevidas de trechos de outros artigos, monografias, dissertações, teses, memoriais e por aí vai. Então, essas evoluções têm trazido grandes benefícios para o nosso projeto, o projeto inicial Entomologistas do Brasil, e agora com a Entomobrasilis. Assim, pessoal, nós finalizamos esse primeiro vídeo, que vem aí trazer à tona o que é o projeto Entomologistas do Brasil e a Entomobrasilis. A partir daí, desse primeiro vídeo, nós faremos outros vídeos explicando o que é Entomobrasilis e o que é Entomologistas do Brasil, para que a gente possa esclarecer possíveis dúvidas e trazer à tona os nossos feitos, o que é um feito em equipe. Hoje nós temos uma grande equipe por trás da Entomobrasilis, com editores de sessão. O editor adjunto, que é um pesquisador da Fiocruz, que é o Jerônimo Alencar, e dentre outros editores assistentes e associados e de sessão que nós temos. Então, fica aí um abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.